Vamos lá, né? Viu? Ele, ele... Assim, ó. Ele não é ruim. Esse cara, mas... Ele tá tomando gol porque ele não precisava de tomar. Por quê? Porque ele não conhece o personagem. Ele vai tentar dar catão. Dá meio que pra conduzir, o que você quer que ele... Que ele... Só que se você ficar atacando um bando aí, Louco igual eu tava fazendo, Você fica sujeito a ele daí, ó. Pra tomar esses... Boto carregado. E se for, eu vou ter perdido. Não deu nem tempo de eu terminar frágico lá que ele tenta ganhar. Vamos lá, concentra e fala menos, toque. A ofensa bateu. Vai ser o ganho, rapaz. Vai! O que... Esse cara usou o poder na hora certa ali pra escapar no especial. Você ganha! Agora se ele aceitar um remate... aí possivelmente a luta vai ser a melhor, que ele já vai ter pego muito do que eu faço vamos ver se ele aceita, aceitou, ó pra você ver como é que agora a luta vai ser muito mais difícil eu vou até comentar menos, tentar ir mais na... agora eu tenho que dar uma mudada na estratégia oi, rapaz, mas todo round vai deixar ele fumar, oi todo round vai deixar ele fumar, oi todo round vai deixar ele fumar, é, esse cara é ruim sim é difícil de jogar o jogo também, né, é bem iniciante mas ele tá se adaptando muito, ele não tá querendo adaptar o meu jogo eu fui pra falar oi 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 São Paulo, ele vai vingar igual o Boiú, que louco. Eu vou ter que encaixar um fomba nele, que senão eu vou perder esse carro, né? Aí conseguiu uma equilibrada na partida. Embora o rapaz esteja com o especial justamente. Tem chance ainda. E vai tentar usar o especial. Ah, moleque, muito bom! Você ganha! Nossa, eu ia ficar muito feio se eu falasse que o cara ia ruim e ele ia perder, né? Mas foi bom. Fica a lição aí. Então, bora em busca de mais partidas.